Como deixar o seu iPhone um pouco mais seguro? Bom, carnaval tá chegando e as chances são que você vá passar por algum lugar com mais pessoas, talvez um bloquinho, enfim. As chances de roubo nesse momento acabam aumentando bastante, infelizmente, e existem algumas medidas que você pode fazer no seu iPhone pra deixar ele um pouco mais seguro. E a primeira coisa que um bandido faz assim que rouba seu iPhone é ele não tem acesso à sua senha, porque você provavelmente tem senha no celular, você precisa ter, só que o bandido faz o quê? Ele vai passar o dedo aqui, olha, nessa região e vai arrastar pra baixo e ele vai ter acesso à sua central de controle. O que ele vai fazer aqui? Ele vai desativar todas as conexões do seu iPhone pra evitar que você consiga encontrar ele através da rede Buscar. Só que existe uma forma de você não permitir que o bandido tenha acesso a essas informações. E pra isso você vai precisar seguir esse passo a passo que eu vou mostrar. Você vai acessar o aplicativo de nome Ajustes. Chegando aqui, você vai descer até encontrar a opção Face ID e Código. E vai tocar o dedo aqui. Feito isso, ele vai pedir pra você digitar sua senha, então você digita. E aí você vai chegar nessa tela aqui. Chegando aqui, você vai lá pra baixo. E aqui você vai procurar por esta opção, olha. Permitir acesso quando bloqueado. Essa opção provavelmente estará marcada. Você vai desmarcar. Na verdade, eu recomendo que você desmarque todas essas opções aqui. E o que vai acontecer a partir de agora? Você ainda consegue, olha, passar o dedo aqui e arrastar pra baixo e ter acesso quando a tela estiver desbloqueada. Quando você estiver usando o seu iPhone desbloqueado. Porém, se um bandido rouba o seu celular e ele tenta passar o dedo aqui, olha, ele não vai conseguir. Ou seja, ele não vai ter acesso àquelas informações necessárias pra desativar suas conexões. E se ele tentar desligar o seu celular, olha só o que vai aparecer. iPhone localizável após ser desligado. Ou seja, através do buscar iPhone, você ainda vai conseguir saber onde o seu celular tá, onde o seu iPhone tá, mesmo que ele bloqueie, mesmo que ele desligue o seu iPhone. E aí, pode ser que você consiga encontrar, pode ser que você não consiga encontrar. A questão é, infelizmente, né, talvez, por mais que você leve na polícia, dependendo do local pra onde esse bandido tenha levado o seu celular, talvez você nunca encontre. Mas dessa forma, você, digamos que aumenta a chance de você encontrar o seu iPhone. Beleza? 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 Beleza?